Eita, gente, que tudo, hein? O Ítalo chegou na marca dos 9M no Instagram e tá muito feliz. E vem festinha aí, hein? Pra comemorar os 9 milhões dele. Que tudo. Ele disse que quer muita entrega de look nessa festa nova. E quer também que o... Que o Té, mode de visual, faça um penteado diferenciado pra essa festa dos 9 milhões dele. Olha só que tudo, hein? Tão ansiosos pra assistir? Confira o vídeo e assista até o final. E deixe seu comentário, hein? Tá pronto, gente? É o meu, viu? É o meu, é o meu. Cadê meu? Cadê meu? Calma. Calma. Um, dois, três, hein? Faz a fila! Canta. Olha o voz! Canta. Não, parou. Um, dois, três, hein? Faz a fila! Parou. Vou passar pro final da fila, viu? Por quê? Vem cantar. Eu não tô ouvindo? Não, canta sozinho agora. Faz a fila, olha o pão de, que aqui só tem, os que tá com a fila. Vem, 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 faz a fila. Olha o pão de, que aqui só tem, os que tá com a fila. Renata, você não tá cantando a música, Renata. Tu fiz o quê agora? Conta a música pra mamãe. Sozinha. Não. Ó, foi deixei pra frente. Vai, eu deixo, você cantar a música, vai. Vai, capi, lá. Ó, o bom de, que aqui tá com a fila. Eu tava aqui, ó. Eu lembro, meu. Gente, silêncio, pra Renata cantar. Quero ir pra frente, cara! Vem, chega. Sai da minha frente, bom de, ou baleia. E aí, pouco ou muito? Pode botar muito, viu? Pode botar. Poxa. Chega a minha colher, me esqueci agora, cara. Pronto, fique pra frente. Boa apetite. Olha, que feitosa. Pouco ou muito? Meio. Um queijo, pinto. Não lá do fundo, não. De cima não tem queijo. É cheio de queijo. Bota a blusa, cheio de molho. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Tem que botar o negócio que eu vou pegar. Aqui, ó. Tudo cheio. Não, não é tranquilo. Pouco ou muito? Pois. Pois o mesmo que faz ele. Sai daí, né? Pois que já vem. Dá, dá, dá. Metodinho, viu? Ok, sumi. Daqui a pouco eu digo, viu? Pouco ou muito, Cat? Pouco. Se fala, bora. O pé dá chá chú, viu? Tá. Pidade! Chá chú. Chá chú. Chá chú. Tá bom? Tá bom. Dá uma paquinha. Pouco ou chá chú, né? Pouco ou muito? Pouco. Não tá com bem pouquinho? Olha. Fala, tá incomodado, né? Comida de panela, né? Que se fosse uma gostinha. Pouco ou muito? Pouco ou muito? Pouco ou muito? Pouco ou muito? Tá muito. Não é chique ou muito? Não tem como. Onde é que você vai fazer, Isabela? Não tem como. Não tem como. Não, tá bom. Não tem como. Não tem como. Pouco ou muito? Muito. Não tem como. Pouco ou muito? Tá bom. Pouco ou muito? Nem muito, muito, nem pouco ou pouco. Mais ou menos. Se é pouco ou se é muito? É uma coisa mais que é muito. Pouco ou muito? 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 É, bem pouquinho, né? Quanto é, bicho. Ah! Eu sou bacana de santo. Dieta boa. Gente, não ficou nada. Absolutamente nada. Nada. Vamos ali, ó. Aí hoje vai ter festinha de nove milhão aqui, que eu inventei do nada. Tem uma bela de uma festinha de nove milhão. Eu tô fazendo um cenário pra me tirar a minha foto de nove milhão. Então ativa aí a notificação pra gente comemorar juntos esse nosso momento. Vamos comemorar juntinhos. Eu e vocês, nossa foto de nove milhão de baterias, de carregadinhos. Todo mundo nos seus cantinhos comendo suas boas macarronadas. Adeus. Acabou os bancos, não foi, filha? Todo mundo comendo seus boas macarronadas. Uns que estão fazendo dieta com coca, né? Eu também não. É começa de dieta de uma boca. Dieta de quem, Camila? É. Dieta aonde, Camila? Quem tá a dieta do eu? Como é que tu faz dieta, Camila? É porque... É porque... É porque... Ah, já que não é de ninguém, ó. É dela. É. Eu sim queria nutricionista ela. Pronto. Vou pegar a Camila. Beba, amiga. A coquinha. Não tinha dona, né? A coca. O que é isso aqui na minha téssima fartura? Eu digo fartura, você diz o que? Tula! Mais uma vez você não fez, não foi Renata? Esqueceu não, estava com a mão no ouvido e você lembrou. Por que eu não vou... Uma palma, duas palmas, três palmas e quem não faz a tradição não é da família. Quem não faz a tradição não é da família! Me explique por que, não é? Porque aqui tem tradição, nós temos nossos costumes e você não está assim e se enquadrando nisso não. Por que eu estudei na minha vida? Tudo é tu na tua vida? Bora lá, isso aqui na minha téssima fartura, eu digo fartura, isso o que? É, não, 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 não. Eu tenho aqui em casa, não quero ninguém com esses rostos não, viu? Vixe, vai trocar. Eu quero entrega de look, quero entrega de make, ok? Não tem look, né? Tu nunca tem, né mulher? Pega emprestada de alguém. Camila não pediu tu sobre emprestada, vai dar ela hoje. Hoje é dia. Hoje é dia de pedir emprestada para Camila. Minha foto também é aqui, cara. A roupa de queda não dói mesmo. Dá sim, mano. É que dá não, dá não. Ela não emprestava a você, ela não era sua amiguinha. Você tem que fazer isso comigo, cara, logo eu, que eu não gosto, tu sabe que eu não gosto e tu faz isso. Você não gosta de emprestar, mas gosta de pedir, não é? Eu parei de pedir porque eu comprei a minha. Não, 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 não parou. Não parou. Ah, porque comprou. Ah, eu vou emprestar as três. É? Deveria, porque pegava das três. Não, pela menos uma, né? Daninha. Ah, exclui vocês duas. E da Lani. Não, não quero não. E... E raio? Não, não, não. Ah, com o meu, ela vai se arrumar, que já já começa, minha filha, a festinha de nove milhão de carregadinhos. Vai, agora eu quero o look, viu? Até eu quero entrega de cabelo, de coque, hoje eu quero uma coisa diferente. Como? Não sei, eu não fazia uns penteados antes, cadê os penteados? Quero de uma entrega bem grande, bota uns cachos, um negócio. Eu quero uma entrega. Renata, vai fazer o quê? Mandar a pavessada. É, vamos. Mandar não, pedir. Mandar. É, meu amor. Eu acho que você devia inovar, fazer alguma coisa. Vamos ver quem vai entregar mais hoje? Eu. Será? Vamos ver. Eu vou chegar primeiro, entendeu? Meu cabelo vai chegar depois. Meu delineado, você já sabe onde é que ele vai. Então, Marroja, eu falo uma entrega diferente, uma entrega inovar um pouquinho, coisas que não faz, mudar as cores, os tons, não que perca a essência. Eu posso lançar alguma coisa nova. É, só lançar umas coisas diferentes, e hoje eu quero lançamento, hoje eu quero entrega, bora? Bora, bora. Hoje eu quero a entrega. Cadê meu arraco, já vou começar a pegar a referência de delineado, que eu vou tacar o delineado aqui, ó. Vamos, amiga. Assim, ó. Tchau.